Música Muito bem, nós estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para aproximar cada vez mais você do TCM. Hoje, nós temos uma entrevista especial com um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, César Miola, que nós vamos falar sobre educação. Como os tribunais de todo o país estão trabalhando este assunto, principalmente nesta época de Covid-19. Conselheiro, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. A satisfação é minha, minha saudação aos goianos, povo pelo qual temos grande admiração e respeito, e em particular ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. O conselheiro Joaquim de Castro manda um abraço para o senhor, um grande admirador, como todos nós, pelo trabalho excelente que o senhor faz, principalmente agora, pegando essa bandeira da educação, no momento que nós estamos passando por essa dificuldade na saúde, na economia, e a educação, ela só não é imediata, como ela é o nosso futuro também. Conselheiro, como o senhor está trabalhando frente ao IRB, nesse momento tão importante que o Brasil está passando? É importante dizer que o Instituto Rio Barbosa, através do Comitê Técnico da Educação, já vinha com um trabalho há alguns anos, no sentido de colaborar com a atuação dos tribunais de contas brasileiros, pela efetivação do direito fundamental à educação. Eu costumo dizer que o Brasil tem recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino, desde a Constituição de 1934, portanto, mais de 80 anos. Houve uma interrupção em 1937, outra em 1967, nessas Constituições, em momentos históricos cuja compreensão fica relativamente fácil. Mas, historicamente, houve a vinculação de recursos, eu dizia, mas nem por isso nós tivemos grandes avanços ao longo da história. Melhorias, sim, mas insuficientes. Tanto é que, passadas tantas décadas, ainda temos hoje cerca de 11 milhões de analfabetos adultos no Brasil. O que equivale, mais ou menos, eu gosto de fazer essa ilustração, porque dimensiona melhor a realidade. Equivale à população do estado do Rio Grande do Sul. É um contingente muito grande de pessoas. Mais ou menos a metade das crianças na faixa etária de 8 anos não aprende o suficiente em português e matemática. Quando vamos para o final do ensino médio, então, o desempenho em matemática, ele é ainda mais preocupante, chega a alcançar menos de 10%. Todos esses são dados preocupantes. Na infraestrutura das escolas, faltam laboratórios de informática, em boa parte delas. Mais ou menos a metade das escolas da educação básica brasileira não tem biblioteca. É algo inimaginável, mas, na verdade, é parte da realidade brasileira. E eu poderia trazer outros números. Então, a posição dos tribunais de contas frente a essa realidade tem sido a de adotar uma leitura e um processo de fiscalização que não se dedique apenas ao controle da chamada legalidade formal. Se o mínimo constitucional está sendo aplicado ou não, mas verificando o chamado desempenho material. Ou seja, na ponta, o aluno está efetivamente aprendendo, os professores recebem o piso do magistério, as escolas têm infraestrutura adequada, o analfabetismo está sendo reduzido. Então, essa é uma ação que os tribunais de contas vêm desenvolvendo há mais tempo. E o Comitê Técnico da Educação vinha se dedicando com grande esforço nesse sentido, a partir das garantias e dos princípios colocados, claro, na Constituição, nas metas e estratégias do Plano Nacional de Educação e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Sobreveio a pandemia, que é o objeto da indagação que você muito adequadamente coloca. Bom, nós identificamos a necessidade de olhar também para esse momento de crise grave, pela qual passava e ainda passa o país, no caso, em relação à educação. E você fez uma outra colocação importante. Na área da educação, os impactos não são percebidos de imediato, como, por exemplo, na saúde, onde nos impressiona muito a fila no hospital, o desatendimento, aquelas cenas dolorosas dos sepultamentos, assim, praticamente coletivos, ao longo do ápice da crise da Covid-19. Os problemas da educação, eles vão se sedimentando e passando, muitas vezes, quase que imperceptíveis. Nós precisamos despertar para isso. Então, vindo à Covid-19, a decretação da pandemia, nós, no Comitê Técnico da Educação, em colaboração com todas as entidades do sistema. Então, não apenas o Instituto Rio Barbosa, mas a ATRICOM, o Conselho Nacional de Presidentes, os Tribunais de Contas, se você lembrou bem, conduzido com maestria pelo presidente, o conselheiro Joaquim Castro, todos esses atores do sistema de fiscalização se mobilizaram com a emissão de orientações para minimizar os efeitos, no caso, em relação à educação. O Comitê Técnico do IRB passou a emitir uma série de notas técnicas em relação aos problemas vividos. Depois, se for o caso, eu posso até tentar objetivamente detalhar o conteúdo dessas notas técnicas. Com o grande objetivo de, de um lado, contribuir para um ambiente de diálogo no sistema com os gestores. Havia muita inquietude, muita insegurança jurídica, preocupações com os contratos, por exemplo, do transporte escolar, do fornecimento de alimentação escolar, as contratações temporárias de pessoal, como ficariam as atividades à distância, haja visto os problemas de acesso à internet, tanto de sinal, quanto de falta de equipamentos. Então, as nossas notas técnicas foram se dedicando a esses temas pontuais, de maneira que a última delas, que é a de número 6, ela procurou consolidar o teor das anteriores, fazendo uma compilação dessas orientações dirigidas aos tribunais de contas, e também insistindo muito nesse aspecto, de que a complexidade é tamanha, que nós não podemos imaginar que um ator governamental, isoladamente, vai encontrar soluções. Veja-se o verdadeiro drama vivido no país nesses dias em relação a voltas-aulas. os dissensos, as inquietudes, as preocupações dos pais, das famílias, dos professores, tudo isso. E cada estado, trabalhando de uma forma, pode se voltar como se a pandemia fosse diferente em cada lugar. Um estado decide voltar, o outro não decide voltar. Lógico que leva-se em consideração as questões de saúde, como está a realidade da saúde em cada estado, em cada município, mas bem como o senhor disse, também, nós, historicamente, nós tivemos, nós temos uma educação extremamente deficitária, e hoje, nós não estamos, estamos vendo os alunos nas escolas, e além disso, não é dada a condição para que possamos, realmente, passar por esse momento da pandemia, né? Os alunos estão fora das escolas. Exato. As exceções que retornaram. Isso. E essa é uma preocupação grande, porque, embora haja um esforço, e eu gosto muito de reconhecer isso, dos gestores educacionais, a sua grande maioria, dos professores, dos coordenadores pedagógicos, enfim, todos os profissionais que atuam no sistema de educação, há, repito, uma dedicação comovedora desses profissionais, a grande maioria, e é preciso reconhecer isso. Mas faltam instrumentos para a maioria. eu falava no acesso à internet. Há um grande contingente de alunos que não conseguiu acessar qualquer plataforma eletrônica durante esse período. Professores se esforçando para transferir conteúdos de formas alternativas, nós mesmos, no Comitê da Educação do IRB, estamos agora apoiando um trabalho para que se use também o rádio, não é? Você é um profissional da área da comunicação, sabe bem a importância que o rádio tem em todo o Brasil. Então, se nós não temos uma solução adequada e não temos para muitos estudantes brasileiros, a ideia é encontrar alternativas. E o rádio pode ser muito útil nesse sentido porque ele cobre todo o território nacional. Então, recentemente, inclusive, foi lançado um trabalho aqui pelo núcleo de rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamado 10 Passos para o Ensino Emergencial no Rádio em Tempos de Covid-19. Então, as entidades do sistema, todas, estão apoiando a divulgação desse trabalho feito no ambiente da Universidade Pública para ajudar os professores, por exemplo, na preparação de aulas de conteúdo. O download desse livro pode ser feito gratuitamente na internet. Então, são alternativas que vão sendo encontradas. Tudo isso para quê? Mais do que a transmissão de conteúdos propriamente, daqueles elementos contidos na Base Nacional Comum Curricular, é que não se percam os vínculos que a criança, que o adolescente, que o jovem não abandone a escola, porque este é o problema maior. O Brasil já tinha um problema muito sério de abandono e de evasão. O Unicef estimava que no início deste ano letivo de 2020, cerca de 2 milhões de crianças, adolescentes e jovens não voltariam para o sistema, porque é um problema já histórico. Imaginemos agora o que está acontecendo no Brasil nesse contexto de distanciamento. Então, a volta às aulas é uma dificuldade que todos nós reconhecemos, inclusive em Goiás. Há um projeto muito interessante que eu gosto de saudar porque me envolvi diretamente na sua construção que é o GAEP, um gabinete construído entre, a partir da atuação dos dois tribunais de contas do estado de Goiás, o TCE e o TCM, com representantes do sistema de justiça, administradores públicos, sociedade civil, com a contribuição decisiva do Instituto Articule, que faz essa coordenação e mediação, para ajudar a encontrar caminhos durante esse período de pandemia. O conselheiro Fabrício Mota, que está muito ligado a esse movimento educacional em todo o Brasil, também, para que a gente possa salvar o mínimo dos nossos estudantes neste momento, podemos dizer assim, tão caótico, aqui no Tribunal de Contas dos Municípios, conselheiro, está acontecendo conferências, videoconferências com os conselheiros sociais, conselheiros de educação, para que eles possam, dando orientação, para que eles possam auxiliar lá na conta, que é uma preocupação dos tribunais. Como o senhor disse, não é apenas ver se o Estado ou o município está investindo aquele número suficiente, aquilo que determina a Constituição, na educação, mas qual o resultado está vindo disso aí, desse trabalho de investimento na educação. O tribunal, os tribunais, o senhor que está à frente desse processo também, junto ao IRB, está acompanhando de perto cada Estado, cada município? Nós estamos procurando colaborar com os tribunais, porque, veja você, somos 26 estados, mais o Distrito Federal, e mais de 5.500 municípios. Todos esses entes federativos atendem mais de 40 milhões de estudantes da educação básica brasileira, porque o universo de alunos na educação básica, ele é em torno de 48 milhões, mais 80% do total é atendido nas redes públicas, numa capilaridade muito grande nesse país que é um verdadeiro continente. Então, cada tribunal de contas procura desenvolver uma ação de fiscalização e de acompanhamento de acordo com a sua realidade local. Agora, nos falta, do ponto de vista do país, uma atuação mais proativa do próprio Ministério da Educação, porque, embora devam ser preservadas as realidades locais e regionais, você também lembrou isso antes, é preciso um olhar global sobre a política pública da educação. Então, os gestores locais e dos estados e do Distrito Federal vão se movimentando de acordo com as suas possibilidades, com a articulação do Concede, da Undime, dos Conselhos de Educação, no caso, o Fórum dos Conselhos Estaduais e dos Conselhos Municipais, que é a UNCME, todos trabalhando com muita determinação e com muito espírito público, mas essa atuação do ponto de vista do Ministério seria muito importante para coordenar, articular, promover discussões. Então, os tribunais, eles não administram, eles não podem determinar condutas aos administradores, por exemplo, em relação à volta às aulas, são decisões da autoridade sanitária, da autoridade educacional, mas os tribunais de contas têm chamado atenção para a necessidade de observar requisitos, os cuidados, não apenas a saúde, digamos assim, física das pessoas, mas também o atendimento socioemocional, a necessidade de treinar os profissionais da educação para essa volta, porque nós estamos aí há mais de seis meses sem atividades em sala de aula. O ano letivo mal tinha começado quando as aulas foram interrompidas. E para que nós possamos colocar na prática aquilo que a Constituição estabelece lá no seu artigo 227 que a criança ou jovem ou adolescente devem ser tratados como absoluta prioridade. A Constituição acabou de completar 32 anos no dia 5 de outubro e nós precisamos torná-la concreta, efetiva. E eu acho assim com segurança posso dizer que os tribunais de contas, não sendo governo, porque eles não governam, eles estão contribuindo de maneira muito positiva porque são atores neutros, articulados com esses agentes. Você lembrou também há pouco aqui dos conselhos de educação que o tribunal aí vem oferecendo capacitação. Os conselheiros de educação são grandes atores ativos, colaborativos, conhecem a realidade local e podem fazer aquele processo que nós chamamos de mediação entre o ambiente estatal e a sociedade civil. Por isso, eu valorizo muito no comitê mesmo, nós temos uma ação, já desenvolvemos um EAD, uma capacitação através de ensino à distância para ajudar os conselheiros de educação no cumprimento da sua missão. Aqui no Tribunal de Contas dos Municípios nós temos aí o Roberto Coutinho que acompanha diretamente também essa questão da educação nos municípios aqui, levando uma discussão, acompanhando de perto não só a aplicação dos recursos, mas também o resultado que traz daquilo ali. Se os alunos estão aprendendo, qual a relação existente entre o poder público municipal e as salas de aula, a relação dos pais com as salas de aulas que são fundamentais, essa relação é fundamental. Como o senhor disse também, conselheiro, muitos estudantes vão para a escola para comer, porque eles não têm nem mesmo como se alimentar em casa. E infelizmente nesse momento de pandemia há um sofrimento muito grande. é bom saber que o senhor, o tribunal, os tribunais, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e os tribunais do Brasil inteiro estão atuando, não só preocupados, mas estão atuando de forma direta para que nós tenhamos, que essa situação seja amenizada no Brasil. Olha, eu tenho a tranquilidade de afirmar para aquelas pessoas que nos acompanham agora que os tribunais de contas brasileiros estão desempenhando um papel muito importante nesse processo de grave crise pela qual passa o país. Em relação à educação, você lembrou de um tema vital, que é o programa de alimentação escolar. Com a cessação das atividades presenciais, a primeira preocupação que veio à tona para nós do controle foi o tema da merenda. Então, procuramos recomendar aos tribunais que passassem a verificar se com a cessação das atividades presenciais havia entrega de alimentação às famílias daquelas crianças matriculadas ou de vouchers para a compra de alimentos, se há regularidade. Eu mesmo posso citar um exemplo como relator de um processo de contas aqui no meu estado em que o município importante de Porto é onde nós verificamos que a distribuição da alimentação escolar estava muito limitada, beneficiando um número reduzido de famílias da educação infantil e do ensino fundamental. Em mercê de uma determinação de natureza cautelar que adotei, houve um incremento muito significativo, praticamente hoje todas as famílias dessas crianças, adolescentes, jovens, estão recebendo alimentação escolar, então o Tribunal de Contas contribuindo diretamente para a garantia desse direito fundamental porque não se dissocia. A alimentação escolar é um programa que se tornou imprescindível na escola pública brasileira e os tribunais de contas têm trabalhado nesse sentido, buscando exatamente esse processo. E nós também olhamos, meu caro Lopes, olhamos também para outros aspectos, por exemplo, o processo de transparência, se a administração pública vem colocando ao conhecimento da sociedade todas as informações relacionadas não apenas às questões sanitárias, mas na educação, quais são as atividades que vêm sendo desenvolvidas pelo poder público, os mecanismos agora, inclusive, de enfrentamento no plano orçamentário, agora estão sendo aprovados, remitidos aos legislativos, os projetos de lei para os orçamentos do ano que vem. E há um bordão que diz que lugar de criança é no orçamento público. Se nós não colocarmos recursos suficientes para tal, alguém dirá, ah, mas faltam recursos. Bem, é verdade, não há condições de atender a todas as demandas, mas a prioridade foi colocada pela Constituição e ela precisa ser traduzida no orçamento. E principalmente nesse ano que a gente tem eleições dos prefeitos e vereadores, né, conselheiro? Conselheiro, nós estamos terminando o nosso programa, esse é um assunto tão importante que a gente ficaria aqui muito mais tempo debatendo a educação e o tribunal, os tribunais de contas de todo o país também estão de olho na questão da saúde, estão de olho no orçamento dos estados e das prefeituras, porque isso vai refletir no próximo ano, os tribunais vão ter que julgar as contas desses atuais prefeitos no momento excepcional de pandemia da Covid-19. Nós agradecemos o senhor, conselheiro, e a gente espera que tenhamos mais participações do senhor aqui no nosso programa, na TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nas redes sociais do Tribunal de Contas dos Municípios e também nas redes sociais do CNPTC. Muito obrigado, leve um abraço dos goianos a todos aí do Rio Grande do Sul. Conselheiro. Muito obrigado, obrigado pela atenção. Minha saudação aos goianos, às goianas, aos amigos dos tribunais de contas do Estado de Goiás, em particular do TCM, e um lembrete final, você tocou num ponto fundamental, temos agora eleições e precisamos olhar o que consta dos planos de governo dos candidatos a prefeito dos municípios brasileiros para enfrentar os reflexos da pandemia em 2021. Não apenas em promessas, mas baseados em evidências, o que será feito para atender, por exemplo, a política pública da educação. Muito obrigado, foi um prazer e uma grande honra estar com vocês. Está vendo que nós teríamos muito mais temas para discutir, conselheiro? Com certeza. Um abraço do senhor, muito obrigado. Muito obrigado, eu é que agradeço pelo convite. E você, telespectador, fique ligado nas nossas redes sociais, entre em contato sempre conosco, participe, dê a sua sugestão, reclame, você é que deve também acompanhar tudo o que acontece nos municípios, nos estados. Um grande abraço para você, na próxima semana nós estaremos com mais um programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.